O futebol pernambucano sempre foi um celeiro de grandes goleiros, como não lembrar da era de 14 anos de magrão defendendo a meta rubro-negra. Já Anderson, que foi bem no Santa Cruz em 2019, se destacou também no Timbu, sendo um dos principais responsáveis pela campanha que evitou a queda do clube para a Série C da segunda hora de 2020. O torcedor do Santa Cruz certamente lembra com carinho de Tiago Cardoso, o paredão coral que de 2011 a 2016 brilhou na conquista de cinco campeonatos pernambucanos, uma Copa do Nordeste e três acessos nas divisões nacionais pela equipe. Mas os tempos são outros e atualmente no Leão, o titular é o Prata na Casa Maílson, de 25 anos. No clube, desde 2016, o jovem vive o seu melhor momento na carreira, já que mandou muito bem no Brasileirão 2021 e vem fazendo uma boa temporada nesse ano. No Timbu, Lucas Ferre, de 24 anos, chegou no início de 2022 emprestado pelo São Paulo. Formado no tricolor paulista, ele chegou a ser apontado como sucessor de Rogério Sene. Mas não teve muitas chances por lá. Agora, no alvirubro, ele já disse a que veio e está agradando a torcida. No Santa Cruz, a titularidade no gol parece algo indefinido no momento. Jefferson, aquele mesmo revelado pelo Náutico, começou o ano como o número um. Mas, nas últimas partidas, quem assumiu o posto foi Cleven. E essa disputa sadia da equipe deve seguir no tricolor. E aí, qual deles será o melhor goleiro nesta temporada? E aí, qual deles será o melhor goleiro? E aí, qual deles será o melhor goleiro? E aí, qual deles será o melhor goleiro? E aí, qual deles será o melhor goleiro?